Olá amigo, você já leu a sua Bíblia hoje? Então vamos para o resumo. No capítulo de hoje, lemos o começo do último lamento de Jó. Com tristeza, ele se lembra das bênçãos de sua vida passada, antes de a comparar com a situação que estava vivendo no momento. O que Jó mais sentia falta era a sensação da presença de Deus. Antes de mencionar o reconhecimento público e as honras que as pessoas lhe prestavam, ele lamenta porque estava com saudade do Senhor e não sabia o que fazer para mudar isso. Como dito nos versos 4 e 5, Ele queria de volta o tempo em que a amizade de Deus estava sobre a minha tenda e o Todo-Poderoso ainda estava comigo. Em outros tempos, Jó era tratado por todos como um rei. As pessoas percebiam que tudo o que ele tinha só podia ser uma grande bênção de Deus. todos o consideravam um homem sábio e tantos jovens quanto os adultos achavam que ele era um juiz sensato, respeitável. Seu cuidado pelos pobres e pelos desamparados mostrava que, apesar de ele ter de tudo, não guardava as bênçãos apenas para si. Ele ajudava sempre a quem precisava. Esse era Jó. Olhando para uma vida como essa, podemos imaginar que... Por que Jó estava tão angustiado? Ele havia perdido tudo e agora todos pensavam exatamente o contrário dele. Em vez de respeito, ele só recebia desprezo. O que isso nos ensina sobre a vida dos servos de Deus? Embora o Senhor garanta que sempre estará conosco e que quer nos abençoar para que possamos testemunhar os outros, há momentos em que tudo o que temos são as suas promessas. Quando os bolsos ficam vazios e o telhado desaba, a palavra de Deus precisa ser suficiente para nos manter fortes e confiantes de que Ele não nos abandonou e nem se esqueceu de nós. Há outra lição muito importante aqui. Enquanto tinha os recursos, Jó não vivia apenas uma religião formal. Ele usava tudo o que tinha para falar de Deus e ajudar ao próximo. Estejamos atentos, pois é muito fácil esquecer do Senhor quando temos tudo o que precisamos. E ainda que tenhamos pouco, Deus quer que usemos os nossos recursos para o bem do Seu reino. Mesmo em sofrimento, devemos ser testemunhas fiéis de Deus, tanto quanto nos tempos de fartura. No dia de hoje, lembre-se dessas duas lições importantes. Primeiro, nossa fé não deve estar baseada em nossa prosperidade e não precisa estar enfraquecida pelas nossas dificuldades. Se cremos no que Deus disse por meio da Sua Palavra, Ele sempre será suficiente para nós. Segundo, quando as bênçãos vierem, não se esqueça do princípio de que elas pertencem ao reino de Deus. Se fizermos como Jó e investirmos no reino de Deus, poderemos testemunhar com poder e as pessoas verão em nós a luz que o Senhor quer refletir aos outros, mesmo em tempos de provas e dificuldades. Pense nisso com carinho e tenha um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial.